Ontem, São Paulo presenciou uma manifestação que não apareceu na tela das emissoras tradicionais de televisão. Milhares de pessoas se reuniram no Largo da Batata, na Zona Oeste, e marcharam 6 quilômetros até a sede da Rede Globo, na Zona Sul. Os organizadores que integram a Frente Povo Sem Medo calcularam 30 mil participantes. Foi um ato contra a parcialidade dos grandes meios de comunicação e na defesa incondicional da democracia. O repórter Jô Miaghi acompanhou e conversou com diversos participantes. É um momento em que estamos correndo um risco muito grande de uma tentativa de golpe, que vai comprometer conquistas, que vai comprometer territórios, de uma luta que está apenas começando. Não ganharam o poder, agora esperem outra oportunidade para ganhar o poder. Essa vez não é a deles, eles que respeitem que deveríamos respeitar a democracia. Uma manifestação que tem o objetivo de reafirmar a necessidade das liberdades democráticas contra o retrocesso que está sendo imposto nas ruas e também com medidas de retrocessos no Congresso. E é uma manifestação também que tem o objetivo de criticar medidas que o governo tem tomado de ataque aos direitos sociais. Ser a favor da democracia não é ser a favor da política da Dilma. Nós defendemos uma outra saída. Os movimentos sociais que convocam esse ato e as milhares de pessoas que vão vir defendem, por exemplo, que no caso da crise econômica, quem tem que pagar a conta não são os trabalhadores com ataque a direitos sociais, com reforma da Previdência, com ajuste fiscal. Quem tem que pagar a conta só é o andar de cima, são os ricos. Golpe nunca mais! Eu estou na rua por direitos sociais! Esse ato também vai fazer uma denúncia do poderio e do abuso de poder das empresas de comunicação representadas na empresa Globo de Comunicação, A Rede Globo tem exorbitado da mentira, da manipulação, da distorção, da seletividade e da ocultação de notícias. Esse ódio sempre existiu. Pergunte aos negros, aos pobres, aos índios, aos gays, às prostitutas. Esse ódio sempre existiu. Ele só estava guardado. E agora o país está podendo conhecer a verdadeira cara desse fascismo que estava guardado no bairro. A democracia está em jogo hoje, por isso que eu estou aqui, fiz questão de vir com o meu filho para lutar, para que ele viva na democracia. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Do Largo da Batata, em Pinheiros, na Zona Oeste, o ato percorreu seis quilômetros até a TV Globo, no Brooklyn, na zona sul da capital. Na sede da emissora, houve protesto contra a parcialidade da imprensa. Globo golpista! Globo golpista! Mostrar para a sociedade brasileira que existe sim um debate sendo feito no país e que existe uma parcela da população que percebe o quanto a Rede Globo manipula as informações e o quanto ela tem sido responsável por esse clima de ódio que tem sido gerado em todo o país. A gente está hoje nas ruas para falar que não vai ter golpe, que a gente não aceita essas provocações da Globo. Nós somos trabalhadores e, enquanto trabalhadores, nós estamos aqui para reivindicar todos os nossos direitos. Nós vamos ficar parados? O que nós queríamos hoje é deixar esse recado claro de que o golpismo, as ofensivas antidemocráticas que nós estamos presenciando no país, não vão passar do jeito que eles querem. Vai haver resistência, o povo está na rua e o povo não vai sair da rua. E aí E aí Obrigado.